A importância da educação financeira de Tearo Akir, desvendando os segredos da riqueza e da mentalidade milionária. A busca pela independência financeira e pela realização de sonhos é uma aspiração compartilhada por muitos, mas nem todos conseguem transformar esses desejos em realidade. Muitas vezes, a falta de educação financeira e uma mentalidade adequada podem ser os principais obstáculos para alcançar o sucesso financeiro. Nesse contexto, a contribuição de Tearo Akir se destaca por sua abordagem única e transformadora para a educação financeira e pela promoção de uma mentalidade milionária. Quem é Tearo Akir? Tearo Akir é um autor, palestrante motivacional e empresário renomado, amplamente reconhecido por seu trabalho no campo da educação financeira e do desenvolvimento pessoal. Ele é mais conhecido por seu best-seller internacional Os Segredos da Mente Milionária, que se torna uma referência na área de finanças pessoais e mentalidade empreendedora. Akir não começou sua vida com riqueza e sucesso garantidos. Pelo contrário, ele teve uma jornada desafiadora em sua busca por prosperidade financeira. No entanto, sua determinação e desejo de entender os princípios subjacentes à riqueza o levaram a desenvolver uma abordagem única para a educação financeira, que ele compartilha com o mundo até hoje. A mentalidade milionária Uma das contribuições mais significativas de Tearo Akir é a exploração e a defesa da chamada mentalidade milionária. Ele acredita que a mentalidade é a base de todas as ações e resultados de uma pessoa. Segundo Akir, para alcançar a riqueza, é necessário cultivar uma mentalidade que esteja alinhada com o sucesso financeiro. Uma das principais ideias de Akir é a distinção entre a mentalidade de pessoas que acumulam riqueza e aquelas que continuam presas a ciclos de dívidas e escassez. Ele argumenta que a forma como alguém pensa sobre dinheiro e sucesso é crucial para determinar o resultado financeiro. Aqueles com uma mentalidade milionária acreditam que merecem riqueza, estão dispostos a aprender com os erros e a investir em si mesmos, além de abraçar riscos calculados para alcançar seus objetivos. Os princípios de Tearo Akir para a riqueza. Tearo Akir delineia uma série de princípios fundamentais que são essenciais para conquistar a riqueza e a independência financeira. Alguns desses princípios incluem. 1. A mentalidade determina o resultado. Akir enfatiza que a mentalidade é o ponto de partida para qualquer sucesso financeiro. Transformar a forma de pensar em relação ao dinheiro é o primeiro passo para alcançar a riqueza. 2. Gerenciar o dinheiro com eficácia. Akir promove a importância de gerenciar o dinheiro de maneira inteligente, incluindo a criação de um plano de gastos, economias e investimentos. Ele defende a necessidade de controlar as finanças pessoais em vez de deixá-las ao acaso. 3. Investir em conhecimento. O autor incentiva as pessoas a investirem em si mesmas, adquirindo conhecimento e habilidades que possam levar ao crescimento profissional e financeiro. 4. Assumir riscos calculados. Akir não aconselha evitar riscos, mas sim abraçar riscos calculados. Ele destaca que o medo do fracasso pode impedir o progresso financeiro, e a coragem de assumir riscos pode levar a recompensas significativas. 5. Pensamento positivo e gratidão. A importância do pensamento positivo e da gratidão é uma parte central da filosofia de Akir. Ele acredita que a energia positiva atrai oportunidades e sucesso. Impacto e legado. O trabalho de Tearo Akir na educação financeira e na mentalidade milionária impactou inúmeras vidas em todo o mundo. Seus seminários, livros e programas de treinamento ajudaram a inspirar e capacitar pessoas a adotarem uma abordagem mais eficaz em relação ao dinheiro e ao sucesso. Sua abordagem prática, combinada com uma compreensão profunda das questões emocionais e psicológicas relacionadas ao dinheiro, tem sido um guia valioso para aqueles que desejam transformar suas vidas financeiras. Ao destacar a importância de superar crenças limitantes e adotar uma mentalidade orientada para o sucesso, Tearo Akir ofereceu uma abordagem holística para a educação financeira. Em resumo, a educação financeira de Tearo Akir transcende simplesmente lidar com números e planilhas. Ele enfatiza a transformação da mentalidade como fator determinante para alcançar a riqueza e a independência financeira. Seu legado continua a inspirar pessoas a repensarem suas atitudes em relação ao dinheiro, a cultivarem uma mentalidade milionária e a perseguirem seus objetivos financeiros com confiança e determinação.